Eu trabalho com a relação das pessoas com o mundo através de imagens. Tende colocar a pessoa numa situação onde ela tem que pensar por ela mesma, ela tem que se indagar o que é isso, o que eu estou vendo. O filósofo trabalha com as coisas, com o intelecto, com as coisas que acontecem dentro da consciência, da cabeça dele. O cientista trabalha com o mundo físico, e eu acho que o artista tem quase que por obrigação trabalhar entre esses dois mundos, onde o pensamento encontra a matéria. Eu me vejo nesse lugar, esse é o meu estúdio, e esse meu estúdio pode ser em qualquer lugar. Eu parei de ter um lugar específico para essas ideias acontecerem, para elas se materializarem. A maior parte do tempo eu funciono dentro de espaços muito aconchegantes, pequenos, onde eu trabalho sozinho, e eu tento projetar isso em lugares diferentes. Eu posso estar trabalhando numa mina de ferro no centro do Brasil, em Minas Gerais, ou eu posso estar trabalhando no MIT com coisas minúsculas. As pessoas falam, você faz coisas com diamante, com chocolate, com lixo, com vinha. Não! Eu uso esses materiais malucos porque isso me proporciona diferentes processos. O material verdadeiro do artista é experiência, é vidas. Eu tenho um ateliê funcionando em Nova York e um ateliê no Rio de Janeiro simultaneamente. Eu estou nesses dois lugares na minha cabeça ao mesmo tempo. Então eu estou falando com os assistentes dos dois lugares. Por exemplo, esse trabalho aqui, grande parte dessas obras foi feita em Nova York. Foram enviadas por mídia digital e impressas aqui. Sempre as minhas experimentações mais interessantes acontecem em Nova York e São Paulo. Eu sempre mostro coisa nova aqui. E essa exposição está acontecendo ao mesmo tempo em Nova York e aqui. Algumas delas são baseadas em obras de arte e principalmente pinturas. E eu tenho quase que uma coleção, um repertório de pinturas que eu adoro. E nessa amostra eu revisito algumas delas. Algumas são curiosas porque mostram pintores em fases que a gente não conhece, como a Dreinhardt, a Agnes Martin. Mas cada uma dessas obras, ela representa uma ideia diferente. Ela tem um tratamento diferente. É onde minha curiosidade levou para um ponto determinado, que ainda é um momento de experimentação. E geralmente, quando eu sei que eu estou chegando lá, é o momento que apresenta as obras que, com o passar do tempo, acabo gostando mais. A exposição de Nova York, nenhuma obra é igual. Mas elas são meio parecidas em escala, em tamanho. E o tema é o mesmo. É engraçado que aqui eu uso mais artistas americanos. Tem o Cicero Dias aqui, mas tem o Popova, a Dreinhardt, Arthur Dove. E em Nova York eu tenho muitos artistas brasileiros. Eu tenho o Buley Marx, tenho o Willis de Castro, também o Cicero Dias. Eu gosto muito de pintura que ela meio que oscila entre representação e abstração. Eu havia feito um livro grande, de 30 anos de trabalho, uns 4 anos atrás. E fazendo isso, você percebe que tem alguns... Era como uma árvore, você tem todas essas escolhas. E tem uns galhos que pararam num determinado momento. Um desses galhos era o fato que eu mexia com fotografia uns 20 anos atrás, mas eu tinha muita liberdade de interagir com a superfície da fotografia. Cortar e brincar com ela. O momento que eu comecei a fazer imagens maiores, é óbvio que ficou ridículo. Eu não ia imprimir uma coisa grande pra depois cortar. E eu acho que por uma razão econômica, eu parei de interagir. E meu trabalho ficou muito resumido ao trabalho que eu fazia antes da fotografia. A fotografia era como verniz, que dava aquela obra como pronta. E essa superfície sagrada, ela foi ficando cada vez mais preciosa. E depois de 20 anos, eu comecei a pensar, agora a gente consegue interagir com a imagem, porque tem impressões inkjet, que elas são super boas, né? Ela pode ser feita em papel de aquarela. Foi nesse momento que eu descobri que seria uma ótima oportunidade pra começar a trabalhar imagens em que esse trabalho continuava depois do ato fotográfico. O que vocês estão vendo aqui, que é muito importante ressaltar, é impossível de fotografar. A pessoa tem que vir fisicalmente. O que você está lidando com o objeto, ele existe em camadas de representação. São três ou quatro camadas por objeto, né? E que, pelo fato disso ter sido refotografado e refotografado inúmeras vezes, você está lidando com sombras de diferentes tempos. Existe uma confusão visual, uma ilusão muito forte. E existe também uma situação temporal, onde você está lidando com sombras que aconteceram em tempos diferentes, inclusive com a sombra do presente. E isso é importante dentro de um contexto onde você pode acessar qualquer imagem do mundo através do seu telefone celular. Essa banalização da imagem, né? Ela faz com que tenha que meditar um pouco sobre a importância dessa conexão entre o imagético e o físico. O momento que essa membrana, né? Que a gente foi polindo, ela era tão fininha que a tecnologia digital foi com um pin, assim, foi com uma agulha e, pum, estourou. A imagem se tornou uma coisa autônoma. Ela existe independente de um suporte físico. Ela fica muito mais fácil de ser transmitida. Mas essa relação com o físico, essa independência, né? Ela talvez seja o que tem gerado esse déficit enorme que nós estamos acumulando com a realidade. Tudo fica por conta de opinião, de manipulação, de spinning. Mas eu acho que o que o artista tem que criar é um espaço onde as pessoas possam ter oportunidade de pensar por elas mesmas. Que elas possam ter uma situação onde elas estão ali, na frente de algo e elas têm que calibrar a relação da realidade dessas coisas, mantém com o intelecto o que elas pensam disso. Obrigado. 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 Obrigado.